Falou que o BoomBap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no BoomBap, no trap, ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vim de uma nem pra fortalecer na mão E nesse de um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco É forte, nega Fica, nega É isso As coisas são energia Uou! 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 Isso é batalha da estudante, a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Batalha da estudante, a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Boa noite Boa Ei, ei Eu já vou chegar zoando mesmo, que cê manda mal O cabelo é do Timar, a cara do bugite, o bigode do Mano Brown Mas aí, cê tá ligado, olha só cê, não é B.O. O tênis é do Brechó Aqui é 3F, nem amigo, porque você é ferido, funkeiro e fodido Aí, cê tá ligado, olha só Porque contra o caixa de você eu não tenho dó Eu queria te zoar, mas mesmo você já é zoado Eu nem queria te zoar, mas eu tô chapado Você é feinho, parece o capeta Cê tá fazendo careta Tipo o Chimayá, cê sabe que eu chego pra improvisar Do leme ao pontar, o seu barco hoje vai afundar Eu tô fazendo aqui pra você aprender Que rima é louca, mano, e eu faço aqui por prazer Cê sabe que eu faço freestyle aqui sem make F, 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 freestyle e fuck the fakes O que é que eu tô tirando nessa parada Cê pede rima boa e eu tô fazendo minha rajada Quer falar da roupa, sem pensar nesse externo Cê sabe por isso cê não entende do caderno Cê sabe por isso que eu penso no ProCD Eu rimo em HD, não é externo nem HD Aê família, foi só o primeiro round, certo? Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho RZ 1 a 0, terminou com o Messa A porra o bagulho de embaçado Nossa, chama Aê ó, zoando e ajudando Aê ó, isso mesmo família RZ retorna, acerta o família, o bagulho é tipo assim ó É batalha dos estudantes Essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue Aê, batalha dos estudantes Essa é minha gangue, o que vocês querem ver? Sangue A lista da França te explica aqui no ProCD Que hoje eu to correndo no pique do Mbappé Cê sabe que na batalha eu nunca te ramelo Correndo igual o Mbappé pra bater nesse escocielo Entende? Só pra você aprender que eu tô na pista Cê sabe que eu sou inimigo dos fascista Que rima é louca mano, nóis tá rimando na pista Porque cê sabe que agora essa é que é a dica Vou te explicando, cê sabe o que eu faço Freestyle é louco mano e meu flow aqui é o mais caro Porque cê sabe mano, se o papo é mandato Foi RZ que mandou a faca do Bolsonaro Deu a bolsonar a facada no bolsonar o cuzão Esqueceram de avisar que cê falhou na missão Mas aí cê ramelou fazendo frica e o caixa até contra-atacou Cê fala até de França, tranquilo eu tô de pé Só que eu sou Freud e cê é França, eu franco café Só que cê não franca, tá ligado, cê afanha Sinceramente é questão de rima e cê não tem manha Aí cê falou de futebol, cê provou que é rato Eu caça MC, então eu sou caça-rato Aí cê tá ligado e cê moscou Não é Mbappé, eu sou guarulhense Eu prefiro Pierrot Caralho família, aí Aê família, quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do caixa-baixa faz muito barulho Uou Vou pra confirmar, RZ Uou Caixa-baixa Uou Terceiro, o valor de certo família Quem é terceiro grito o quê? Sangre Solando a voz Solando a voz Quem começa? Caixa-baixa começa, RZ retornando Dois leis dos caras, quatro ventos Firmeza, família Nasceu assim É o seu É o seu Acontece, é genético Ai, eu não vou Esse bit é pesado Chama a família Uou 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 Eu digo Din, din, don Seis o rap é o som Din, din, don O rap é o som Din, din, don O rap é o som Ei, ei Din, din, don Rap é o som Tranquilo No vininho Esse dom Cê inspirou no MC Pedrinho Aí, cê tá ligado? Tranquilo, né meu mano? Eu sou o Dom João Hoje você vai voltar chorando Eu pensei no MC Pedrinho No dom, dom, dom Mas eu pensei no rap, mano Pra ter o meu dom Mas nessa rima Agora cê não é bom no som Não gosta do autotune Porque não encaixar no tom Uou Olha o que que tem autotune Eu que sou o caixa baixa Cê decora assim Me baixa o volume Então cê fica quieto Olha só, né meu amigo Quando cê tiver o som na rua Aí cê sim fala comigo Mas eu tenho o som na rua Cê sabe que é brincadeira Eu vou te mostrar Cê sabe aqui Sem brincadeira Vou te explicando o papo Cê sabe que cena é gênio Tipo seu talento, mano Meu som RZ é efêmero Vai me mostrar o som Que compromisso Ô mãe, pelo amor de Deus Que que eu fiz pra merecer isso? É isso mesmo Rima pra teta Ô mãe, eu vou escutar O som desse boss E vou falar Que merda Cê não vai falar que merda Cê vai falar que espanto Cê sabe que eu faço freestyle Cê tá com sono Cê não vai falar que merda, mano Eu sou tipo o Sezão Eu caguei pra mostrar Que essa porra tem dono Eu caguei pra mostrar Que tem dono E ideia louca Tranquilo Cagar na privada é normal Difícil é cagar pela boca Aí cê tá tranquilo Olha só a strike Você é Dom Cezão, sou JN Riva Ryder Você que faz isso perante a improvisada Fala muita merda e faz ouvir da plateia de privada Então você dá licença que você tem que aprender Rima é louca, RZ na batalha acabou você Muito barulho pra batalha É isso Barulhos pra quem gostou da rima do caixa baixa Barulhos pra quem gostou das rimas do RZ RZ próxima fase